O Distrito Federal tem 42 casos suspeitos de febre maculosa. Segundo a Secretaria de Saúde, este ano foram notificados 104 casos suspeitos da febre maculosa no DF. Desses, 42 ainda estão em investigação. A demora nos resultados é que o processo do exame para a confirmação da doença precisa de um intervalo de duas semanas, entre uma coleta e outra. Ainda de acordo com a pasta da saúde, 62 casos que estavam em investigação já foram descartados. Os agentes da Vigilância em Saúde da Secretaria esclareceram que o Distrito Federal não é uma área endêmica, pois não tem casos confirmados há 20 anos. Essa semana, uma mensagem circulou nos grupos de WhatsApp. Era a mãe de uma criança de 5 anos, afirmando que a filha foi picada por um carrapato e teve a febre maculosa após brincar no jardim do Pontão do Lago Sul. Um hospital particular da Asaçu disse em nota que realizou os protocolos de tratamento para a febre maculosa na menina e que os exames foram encaminhados para a Secretaria de Saúde. O caso está sendo investigado. O Pontão disse que semanalmente elimina os possíveis focos de carrapatos nas áreas livres. A febre maculosa é transmitida por carrapato contaminado. Ela não passa diretamente de pessoa para pessoa. Entre os sintomas, febre, dor de cabeça intensa, vômitos, diarreia e dor abdominal. Também é possível apresentar dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e nas solas dos pés. 7 horas e 43 minutos. Agora, ao vivo, a gente vai conversar com a Natália Frué, porque a Secretaria de Saúde esteve hoje, no final da tarde, para fazer uma fiscalização lá no Pontão do Lago Sul. Não foi isso, Natália? Boa noite. Conta tudo para a gente. Oi, boa noite, Kenzo. Boa noite para todo mundo. Pois então, sim, os agentes da Secretaria de Saúde e da Diretoria de Vigilância Ambiental fizeram uma verdadeira varredura no Pontão do Lago Sul, mas não encontraram nenhum carrapato no local, segundo essa análise feita durante esta quarta-feira. E aí, como a gente já contou aqui, o Distrito Federal não é uma área, em que casos foram confirmados nos últimos anos. Segundo a Secretaria de Saúde, os últimos casos aconteceram em 2005 e 2006 e de pessoas que foram contaminadas fora daqui. Por isso, esclarecimento também, a importância da Secretaria de Saúde de falar sobre isso para deixar a população mais tranquila. É que depois da confirmação de óbitos em São Paulo, isso gerou uma preocupação da população. Inclusive, uma informação importante é que essa suspeita, da família da criança, de que de fato foi ou não a febre maculosa, ela só poderá ser confirmada com esses exames, porque a bactéria encontrada nos carrapatos e que gera a febre maculosa, ela pode ainda gerar outro tipo de sintoma, de outros tipos de febres que não necessariamente a maculosa. Por isso, é necessário esperar essa orientação dos médicos. Esquenzo? Talha, pelas informações e pela atualização desse caso.